Mais uma ferramenta para intensificar a segurança no transporte de rochas ornamentais. A gente está falando da implantação de uma rede de equipamentos eletrônicos que são, na verdade, radares de pesagem. Os veículos que estiverem transportando esses blocos passarão pelas rodovias, sejam elas federais, sejam elas estaduais ou municipais, esses equipamentos nos pontos de monitoramento vão captar o peso desse veículo e essa informação vai para o nosso painel de controle. A partir desse painel de controle, nós vamos poder acionar as forças policiais que estiverem mais próximas da ocorrência para fazer a interceptação deste veículo. Nós tivemos muitos acidentes, dois acidentes gravíssimos no nosso estado. que tocou a alma da gente. Desde esses acidentes, o governo do estado, junto com o Ministério Público Estadual, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com o setor, através das suas entidades, vem discutindo medidas para garantir a segurança desse transporte, a segurança de quem usa as nossas estradas estaduais, as rodovias federais. E para que o empresário do setor tenha mais entendimento em relação à complexidade tributária sobre as operações envolvendo rochas ornamentais, foi criado um guia com orientações. Foi feito um trabalho envolvendo a Secretaria da Fazenda, nossos técnicos, nossos auditores fiscais, a FUCAP, que é uma instituição de ensino muito qualificada que nós temos no estado do Espírito Santo, e o setor também, no sentido de deixar muito claro toda a norma, toda a estrutura de tributação do setor. Para que isso? Para melhorar o ambiente de negócio. O assunto foi debatido no seminário Reflexo das Novas Leis de Mineração, que aconteceu na sede da FINDES. O seminário, a gente está focado nas novas leis, na questão mineral, que teve uma mudança significativa, mas ainda não foi regulamentada. Então, hoje, ela está meio que no meio, e a gente não sabe para que lado, se você tem que atender a legislação antiga, você tem que atender a legislação nova. E a legislação nova ainda tem alguns pontos que geram dúvida. Todas essas mudanças, elas buscaram trazer uma segurança jurídica maior para o setor de mineração como um todo, e com certeza a questão de rochas ornamentais vai estar envolvida nisso. E com essa segurança jurídica, a possibilidade de maiores investimentos.